E aí pessoal, agora eu tô fazendo aqui um review do ovo de páscoa do transformers das lojas americanas e eu comprei ele nas lojas americanas, ele vem com, não sei se vocês estão conseguindo ver bem porque a minha câmera tá ruim, mas ele vem com chá verde, chocolate ao leite 80 gramas e nas lojas americanas tem dois tipos né, do ovo do transformers, tem esse que é o pequeno que ele é mais ou menos uns 20, 16 reais por aí assim, eu comprei ele 16 reais e tem o outro que é um copo, eu não gostei muito do copo, porque eu já tenho muito copo aí eu resolvi trazer esse que vem com um chaveiro aí tem a que tá aqui, o Optimus Prime né Deixa eu mostrar mais perto Não dá pra ver direito não Authentic tem um nome aqui ó, e Transformers Aí aqui tá o Bumblebee Transformers E aqui o Optimus Prime E o brinde é com chaveiro Ou do Bumblebee ou do Optimus Prime Agora vamos abrir o ovo Deixa eu chamar aqui Deixa eu chamar aqui Pronto Agora vamos abrir Tá aqui O nosso ovo Ele amassou aqui ó Detesto quando meus ovos amassam né E vamos ver qual é o brinde Com esse copinho transparente Vamos ver qual é o chaveiro que vem Se é do Bumblebee ou do Optimus Prime E ele é um ovo de 80 gramas Viu pessoal, ele não é muito grande não Eita, já espagaçou todo aqui ó Olha Eu acho que é do Bumblebee Não, peraí Acho que é do Optimus Prime Peraí Que vem aqui na embalagem Não É do Bumblebee mesmo Não sei por que veio a foto do Optimus Prime aqui Mas é do Bumblebee O do Optimus Prime é esse daqui Bem diferente né E Minha mãe vai pegar a tesoura aqui Viu Pra mostrar aí pra vocês Aqui ela já trouxe A tesoura Aqui Atrás Tem um nome 2015 Hasbro 2015 Paramonte Pictures Corporation Alheids Reserved Bem interessante o chaveiro né Eu acho melhor do que o copo Tem pra um chaveiro Pode colocar numa chave Num estojo Alguma coisa sua Principalmente pra quem é fã Como eu O ovo de Páscoa né É de chocolate ao leite E eu vou comer um pedaço Pra ver se é bom Se não é Se presta Se não presta Vou dividir esse pedaço Com minha mãe O que você achou mãe do ovo Muito gostoso meu amor Também achei Uma delícia Aprovado Também aprovei Então é esse né O review Do ovo de Transformers Vou dividir um outro pedaço Com minha mãe Aqui E deixar eu como tudo Essa minha mãe é demais E é isso pessoal Vamos ficar por aqui Com certeza Vocês devem ter se perguntado Porque eu não Tinha muito tempo Sem fazer vídeo Então nós ficamos Mais ou menos Os dois Três meses assim De férias Trazendo novidades Pra vocês Também pesquisando Quais seriam As novidades da Páscoa E é isso Até acumular Assim Muita coisa Muito review Assim E fazer Tudo de uma vez Agora A gente já tem Muitas coisas Pra fazer E é isso pessoal Se você gostou Desse vídeo Clique aqui embaixo Em Gostei Aqui embaixo Se inscreva no canal Também aqui embaixo Classifique Com gostei Um joinha Ou não gostei E coloque aqui Sua opinião Pode ser boa Pode ser ruim E é isso aí pessoal Valeu